Oi, som, som, ei, oi, som, glória a Deus Graças e paz aos irmãos aqui presentes Graças e paz aos irmãos aqui também na gravação pelo Youtube Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal E ative o sininho das notificações, tá bom? Dia 17 de dezembro, nossa última reunião presencial aqui É um domingo, dia 17 de dezembro, a partir das 9 da manhã Teremos um cafezão, uma confraternização maravilhosa aqui com os irmãos Eu aguardo vocês aqui do Recôncavo da Bahia Tem os irmãos de Feira de Santana, tem os irmãos também Lá da cidade de Jiquié também, estão fazendo uma forcinha para estar conosco Então convido a todos vocês, Camaçari, Simões Filhos Nós temos vários irmãos aí espalhados aqui no Recôncavo aqui Que acompanham a nossa mensagem, tá bom? Então se vocês quiserem conhecer a família da graça Que se reúne aqui em Lauro de Freitas, bairro de Tinga Aqui na rua Santa Cecília Nós aguardamos vocês para a nossa última reunião do ano de 2023 17 de dezembro, tá bom? Anote na sua agenda Monte sua caravana E venha ser feliz com a graça de Deus Queridos, esse é o tema A necessidade do coach gospel nas igrejas Esse é o tema A necessidade do coach gospel nas igrejas Nenhum tipo de problema com esse profissional, tá? Nenhum tipo de problema com esse profissional, com esse instrutor Com esse professor A palavra, ela vem do inglês, né? Essa palavra coach Ela vem do inglês que significa treinador Instrutor Aquele que capacita alguém Aquele que Que Transmite conhecimento É Pra alguém Orienta, né? Orientador Esse é o sentido Literal desta palavra Que Que vem do inglês Então o que acontece Ô irmão Elson, por que Esse tema A necessidade do coach gospel A questão aqui Que eu quero Trazer a mensagem Não tem a ver Necessariamente O problema aqui Não é com o coach O problema é com isso aqui, ó É o gospel Porque como eu falei No sentido literal A você Todos nós Se formos Nos apropriar Desse verbo Coach Todos nós somos coach Na vida É isso? Quem não é coach Em algum sentido? Quem não Quem não Instrui Alguém? Quem não ensina Alguém? Por exemplo Um professor É Um instrutor Eu sou um instrutor De esporte De luta Então eu sou um coach Na área Aqui eu estou Instruindo aonde? Na palavra Eu estou ministrando o evangelho Então há algum problema Claro que Se um Você é um coach Você é um instrutor Um orientador bíblico Nada de mais Mas o problema É que hoje Nós estamos vendo Esta frase Esta palavra Bem comum Não vou dizer lá Em um Em um evento De treinamento Para finanças De coisa De business Né? Não Tudo bem É uma profissão Eles estão lá As pessoas vão lá Se inscrevem Pagam Né? Ah eu vou ouvir lá Aquele coach Aquele treinador Aquele instrutor financeiro Ele vai falar Sobre finanças Sobre não sei o que Sobre negócios E etc Não é contra Se você é um investidor Se você É um comerciante Se você Está se capacitando Então vai buscar informações Né? Dessas pessoas Que são capacitadas Para instruir Outras pessoas A desenvolverem Né? Nada contra Eu procuro aí Os coaches aí Do esporte Para estar sempre Me atualizando Me fortalecendo Aprendendo Né? Agora Quem é o nosso Instrutor Quem é o nosso Coach Na graça de Deus Cristo O Espírito Do Eterno Porque não tem ninguém Que vai te treinar Biblicamente Não tem ninguém Que vai te orientar Biblicamente Não tem ninguém Que vai te capacitar Biblicamente Porque o conhecimento Porque o conhecimento Da graça de Deus Ele não vem Pelo Homem Ele não vem Por um Por uma escola Teológica Ele não vem Por uma faculdade Teológica Não é porque Eu fiz Faculdade Teológica Eu sou Bacharel Em Teologia Eu sou Doutor Em Divindade O reverendo Seminarista Balela Para o Evangelho Ah Paulo batia no peito Eu fui instruído Aos pés Do coach Gamaliel Eu fui ensinado Eu fui Eu cresci Eu aprendi Eu Eu sobressai Os jovens Da minha época Da minha idade Então Paulo Cresceu ali Foi instruído Pela lei Só que tem um detalhe Aí ele disse Que quando ele teve Encontro com Cristo Ele considerou Tudo aquilo Como esterco Aquela fonte Que ele buscava Informação Acerca Do Criador Não é que ele Desprezou Porque foi através Daquela fonte Da Né Do judaísmo Do antigo pacto Que ele foi recebendo A revelação Daquilo Que foi feito Em Cristo Realizado Consumado Em Cristo Ou seja O cumprimento Profético Da lei Dos profetas Paulo Por ser instruído Lá Quando ele recebeu Esta revelação Ele passou a compreender E interpretar O antigo testamento E aí Veio as suas epístolas E aí Paulo se tornou O primeiro Coach da graça O primeiro Instrutor Aquele que começou Aquele que começou a difundir A palavra da graça A orientar Os irmãos Lá no primeiro século E aí E aí ele dizia Olha os bispos Da igreja Né Essa palavra Bispo Pastor Presbítero Isso tudo é Adulteração romana Né A gente pegou Aí essa Essa confusão Mas quando Você lê um texto Bispo Presbítero Pastor Né Ou ancião Paulo estava dizendo De pessoas Que eram Capacitadas Pessoas que tinham Maturidade Pessoas que tinham Sabe Uma vida de devoção De dedicação De aplicação A oração A leitura Aí Paulo disse Olha os bispos Aí da igreja Os responsáveis Pelas comunidades Vocês são exemplares Então Não se dê Muito ao vinho Tome cuidado Com o vinho Tá Vocês são maridos De uma só mulher Porque dentro Da cultura Do judaísmo Ou dentro Da cultura Lá daquele povo Não do judaísmo Propriamente dito Mas dentro Daquela cultura Ali oriental Era de costume Aquele povo Ter um homem Por exemplo Ter mais de uma mulher Porque ele pagava É o dote que chama Né Ele pagava Pra isso Então ele se sentia No direito Porque Davi Tinha um monte De mulheres Mas Davi Davi não Salomão Mas Salomão Também tinha Outros interesses Não é apenas Porque ele era rei E ele podia E ele tinha Quantas eles quisessem Ele também tinha Por causa de uma questão De articulação política Ele queria ter influência Sobre outras nações Outros governos E pra isso Pra esta aliança Ser consumada Ele tinha Casava Se relacionava Com diversas mulheres Era só negócio Não é que Davi Não é que Davi era Salomão Não é que Salomão Era mais homem Do que os outros Que possuíam Não Tinha esposa Que Salomão Por certo Nem conhecia Digo conhecer No sentido De ter uma Uma vida Conjugal Não tinha Era só negócios Mesmo Então Paulo Vai orientar agora Os instrutores Da igreja Os coach Da igreja Lá do primeiro século Os bispos Os anciãos É assim Marido de uma só mulher Não dado ao vinho Não espancador Sabe Tendo domínio próprio Por que? Porque vocês vão Instruir Então a questão Não está De quem instrui Não é porque É A questão Que isso chegou No meio No meio Gospel Isso chegou No meio Da igreja Como uma novidade Como algo Carnal É Como um nome bonito É Eu sou coach É porque ele pregava Porque ele tocava Porque ele cantava Porque isso aqui Agora ele é um instrutor Ele é um treinador Ele é um coach Ele fala da bíblia Ele conhece Ele fala de textos Conta histórias Da carochinha Conta figura De linguagem E a igreja Tem essas pessoas Esses coaches Como Exemplos bíblicos Daqueles homens Que eram homens Que se dedicavam Que renunciavam Que se Abdicavam De situações Para levar A palavra de Deus E não é É só um movimento É só Balela Então hoje Esses coaches Vão dar palestra Fala um versículo Bíblico Mistura com outra coisa Que não tem nada a ver E aí traz uma palavra De alta ajuda E alta ajuda Bíblica Hã? São esses coaches Esses treinadores Modernos Evangélicos Ou aquele irmão Conhece muito A palavra de Deus Ele é o que irmão? Ele é um coach Ele é um treinador É? Por que? Porque ele fala da palavra Ele fala do evangelho E isso Se você colocar lá Na rede social Pastor É uma coisa Professor bíblico É uma coisa Hã? Orientador bíblico Ensinador Enfim Mas se você colocar lá Coach gospel A juventude A massa Tem esses coaches Aí que vão pregar E a juventude Vai e abraça E tira foto E é fã clube E levanta a bandeira E beber E bababa Por que? É o mundo artístico É isso aqui Vamos lá Atos dos apóstolos 17 e 21 Diz assim Pois todos os atenienses E estrangeiros Residentes De nenhuma outra coisa Se ocupavam Senão De dizer E ouvir Alguma Novidade O povo Os atenienses O povo lá em Atenas Eles não se preocupavam Com outra coisa A não ser de Falar Dizer E ouvir Alguma novidade Não tinha Não tinha outra Ocupação Eu só quero ouvir Alguma novidade Tem alguma novidade Tem alguma coisa Que eu não ouvi ainda Aí é onde os Coaches gospel Aparecem Novidades Novidades Figura de linguagem E visões Entendimento Tudo fora do contexto Bíblico Mas é uma geração Que necessita E esse é o tema A necessidade De um coach gospel Na igreja Não irmão Porque tem muito Muito jovem Que está envolvido Com esse mundo Tecnológico Influenciadores Influenciadores Esta é a era Que nós vivemos Então não adianta Um pastor Um líder Pregar o evangelho Como a tradição Tem pregado Não Tem que ter Uma coisinha Diferenciada Uma coisa Moderna Uma coisa Mais atraente Uma historinha No meio Dos textos Uma palavra De incentivo De alta ajuda Se você me perguntar Irmão Elsa Graça É uma palavra De alta ajuda Com certeza Claro que sim Porque se a palavra Da graça Me ajudou A vencer Todo engano religioso Então ela é de alta ajuda Agora só que ela é uma palavra Que você só se verá Ajudado Pela fé Quando você aplica A fé Nesta palavra Não é uma palavra De alta ajuda Nesse sentido De Incentivar Você fazer Uma coisa Hoje E desistir Amanhã Desculpe Ela é uma palavra De alta ajuda Porque me ajuda A vencer Meus medos Os demônios Da religião As mentiras Os enganos Mas ela Se resume Na fé E esse povo Não se ocupava De outra coisa Senão De dizer E ouvir Alguma Novidade E é isso E é isso que Esses 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 Treinadores Esses Coaches Fazem Hoje Só de dizer Alguma novidade Falar Alguma coisa E tem que ter Um repertório Porque Está sempre falando Alguma coisa Para manter Os seus Adeptos Os seus clientes Tem que ter Sempre Novidade Olha lá 22 Atos 17 22 E Estando Paulo No meio Do Herópago Disse Homens Atenienses Em tudo Vos vejo Um tanto Superticiosos Então Paulo Olhou Para aquele Povo E viu A Superticiosidade No meio Daquele Povo E o que É que os Coaches Modernos Góspel Estou falando Dos góspel Promovem O que É que eles Fazem Hoje Nas reuniões O que É que eles Trazem Hoje Supertições Supertições Sugestões Palavra Motivacional Mas Sem raiz Sem fundamento Sem fé Sabe É só Para massagear O ego E é por isso Que você Vai ver Hoje Não estou Dizendo Que é Porque eles Não são Filhos De Deus Nada a ver Mas você Vai ver Hoje Pessoas Famosas Pagando Para esses Coaches Góspel Irem lá Levar uma Mensagem Cantar E fecha Contrato Particular Traga Uma palavra Aqui E chega Lá No meio Da Muvuca Fuzuca Sei lá o que E está E está lá Todo mundo Enchendo a cara De cachaça Tem gente lá Até se drogando Se prostituindo E homem com homem Mulher com mulher Mas ele está ali Ele é um profissional Góspel Então ele tem que pregar Que Deus ama Ali a todos Que Deus está No meio Daquela coisa Toda E todo mundo Ali Tem o seu ego Amassageado Ah Então eu não quero Ouvir esse pregador Elson Eu quero ouvir O conte Góspel Que prega O que eu quero Ouvir Aquilo que vem Adaptar Aquilo que vem Sabe Concordar Comigo Aquilo não Porque a palavra Está assim Mas aqui Vamos mexer aqui Na interpretação Não É tipo assim Deus ama Todo mundo Mas a questão Não é se Deus ama Deus ama Todos os filhos Mas não quer dizer Que ele aprova tudo Eu amo minha filha Eu vou aprovar Tudo que minha filha faz Eu acabei mais cedo Ali de dar um tapinha Na mão dela Pou Porque ela desobedeceu Falei 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 Não ouviu Disciplina Papai fala Papai fala Cristo fala O espírito está ali ministrando O filho não quer ouvir Pode ter certeza Prepara o pé da orelha Que a disciplina vem E o amor de Deus E o que é que tem? A disciplina anula o amor Pelo contrário Quem ama disciplina Não Quem ama tem que deixar de qualquer jeito Isso não é amor Porque aí não mostra o cuidado Amém irmãos? Então por que Deus não disciplina Por esses coaches gospel? Porque Deus não chama atenção Pela palavra Não é a pessoa chegar lá e dizer Você está errado Você que está aí Com É Praticando essa Essa obra da carne aí Seja ela o que for Você está errado Por que Eles não podem pregar isso? Porque o ministério deles Foram vendidos Balaão Eles ganham Para falar aquilo Que as pessoas querem Mas o irmão está falando Da Bíblia Sim Com adaptação Para aqueles ouvintes Então a graça de Deus Irmãos Ela vai nos instruir O próprio Deus vai nos instruir E quem vai ensinar E quem vai Te capacitar É o próprio Deus E o teu juiz E o teu juiz É a tua consciência Não é alguém Querendo te julgar Te condenar Não É a sua consciência Você acha que Essas pessoas Que ficam ouvindo Esses coaches gospel Ouvindo Palavras de autoajuda Você acha que A consciência Dessas pessoas Estão em paz com Deus Claro que não Ali é um conflito E para sanar Aquele conflito Tem que pagar Alguém Para vir pregar Alguma coisa de Deus Que venha Satisfazer E amassagear O seu ego Agora escute aqui A graça de Deus Se torna também Uma massagem No ego De um crente carnal Que não quer viver A graça de Deus E encontra na graça de Deus Um álibi De que porque eu sou livre Para dar ocasião A minha carne Tem esse perigo também Muitos encontram Na graça de Deus O álibi De que eu não Preciso dar o dízimo Então eu me torno Um avarento A ponto De ver uma situação De que Eu deveria Ter um gasto financeiro E eu não tenho Porque quando eu era crente Quando eu dava dízimo Eu fazia lá Para o pastor Porque o pastor Dizia que era Para Deus Mas agora Eu não sou crente Do sistema Eu não tenho Obrigação com o dízimo Mas eu também Não dou O meu financeiro Não vou Fazendo um tipo De uma obra Social Para ninguém Aí ele encontrou Na graça Um álibi Para ser um avarento Por que? Porque eu fazia A obra de Deus Lá Era assim Assado Mas agora Mas a obra de Deus É você Crer no que ele fez E você Olhar para o próximo É você investir No próximo Eu não estou falando isso Para Em relação a cooperação Em graça Não Estou falando isso Como uma questão De generosidade Para o teu semelhante Então eu encontro No meio da graça de Deus Muitos irmãos Dizendo assim Pega o seu dízimo Aquilo que era dízimo Transforma em cesta básica E dê o necessitado Conversa Não fazem Não fazem É só conversa Não fazem Eu quero ver Mas eu desafio Você que está me assistindo aqui Se você é um que pensa assim Fala isso Você dava X por cento lá 10 por cento lá Na igreja No sistema Você hoje não congrega Você sabe que dízimo Era da lei Eu quero ver Se você pega Aquilo que você fazia lá E você pega E investe Em uma No social Em uma comunidade Não sejamos hipócritas Não fazemos isso Ou não fazem isso 100 por cento Como alguns dizem que fazem Então abençoado Você também encontra Na graça Um álibi Para dizer Não há condenação Para quem está em Cristo Assim não há condenação No espírito Eu estou perfeito O que é que tem Se eu pular cerca Trair Mentir Subornar Sabe Ai irmão Estou na graça Mas aí Eu tenho uma situação Aí que Eu fui pego Aí Mas eu Eu dou aí Uns cinquenta contas Eu resolvo Eu faço alguma coisa Alguma Maracutaia Aí Ainda bem que eu sou salvo Né irmão É ainda bem Né irmão Tu dizes Mas cadê a salvação Porque a tua salvação No espírito Ela reflete aqui Se eu tenho convicção Que eu sou salvo no espírito A salvação Na minha mente Me conduz Me ensina a dizer Epa Freia aí Você não é salvo no espírito Você não é um filho de Deus Sou Você não crê que é um filho de Deus Crê que sou um filho de Deus Então naturalmente Quando você é instruído Pelo pai Essa consciência Está em você Então isso é errado O que é errado É errado Independente de lei De graça É uma questão De consciência E Paulo disse Em tudo Vejo vocês Superticiosos Crem em tudo Mas tudo Que Convém Olha lá Atos 17 23 Porque passando eu E vendo os vossos santuários Achei também Um altar Em que estava escrito Ao Deus Desconhecido Ao Deus desconhecido Não conheço Que é isso aí irmão É Deus Mas que Deus Eu não conheço não Mas O pastor disse que é Que é assim Assim como Tem que sacrificar no altar Tem que sacrificar o salário Tem que sacrificar o carro É o Deus É o Deus que cobra imposto Para você entrar no céu É o Deus que manda você Buscar ele no monte Porque ele está lá no monte Esperando É o que? É altar A um Deus desconhecido Sem exceção Toda tradição religiosa Prega um Deus desconhecido Nesses piseu dos altares Porque é um Deus Que não ensina É um Deus Que não ensina Pregado por esses Coutes gospel Que não ensina Que salvação eterna Não se perde É um Deus Que não ensina Que ele Não habita Em um templo de pedra Então é um Deus desconhecido Aí Paulo disse Esse pois que vós honrais Ó Honrais Não conhecendo É o que eu Vos anuncio Hã? Paulo chegou agora Anunciando Instruindo Paulo chegou agora Ensinando essas pessoas Mostrando para essas pessoas Que eles Estavam honrando Um Deus Desconhecido Esse Deus pregado Por esses Coutes É o mesmo Deus pregado Pela tradição religiosa Só que com outra roupagem Só que com outra roupagem Ao engraçado Que os pregadores Da tradição religiosa Jogam pedras Neles Dizendo aí Eu já ouvi aí Uns Uns Bastidores aí Do Fofoca gospel Que que é isso aí? Falando de bíblia Mas ele Ele não é pastor Ele é um coach Às vezes conhece até mais bíblia Do que o Pissão do pastor Mas ele tem outra linha também Que é para Prender a massa É Os tempos são outros Temos que Temos que ter novas estratégias Táticas Que a palavra Não basta Eu tenho que alimentar Esse Deus desconhecido Na mente das pessoas E eu tenho que fazer As pessoas honrarem Esse Deus Mesmo não conhecendo Estabelecendo Como que Deus Deve ser Na sua vida E como você deve agir Está instruindo sim Está treinando as pessoas Sim Está orientando as pessoas Sim Biblicamente falando Não Mas está usando a bíblia Eles estão instruindo As pessoas ao engano A carnalidade A pó de tudo É desse jeito Tanto faz Como tanto fez E hoje uma podridão Que eu vou falar para vocês Tem gente falando Que é evangélico Que é crente Que é isso e aquilo Mas a gente chega Desculpa Mas chega a dar nojo O camarada Caba de falar E eles não tem vergonha não Você Você é de que religião Eu sou da X Eu sou da Y E você Eu sou evangélico E aí Trinta segundos depois Você vai ver A podridão Saindo da boca A boca fala Que o coração está cheio Meu rapaz Acabou de dizer Que era evangélico Mas aí você vê O que é que está ali Na mente daquelas pessoas Sabe A pornografia A palavra torpe A maldade Isso não tem a ver Com temperamento explosivo Não confunda uma coisa com a outra É irmão Então eu tenho que me policiar Porque eu sou um pouco explosivo Às vezes eu me iro Quem é que não se ira na vida Quem é que não tem momento De estourar em alguma situação Na vida Mas isso vai te Te doutrinar Isso vai andar contigo Sempre Você vai usar a máscara Da hipocrisia E achar que aquilo é natural Que é normal Não Você é falho Foi um momento Aconteceu Teve consciência Vai lá Pede perdão Conversa Se acerta Quem não erra Porque senão Vamos passar aquela imagem De muito santo Que eu só falo assim E Eu não me iro Eu não fico zangado Então tu não é ser humano Tu é um anjo Um anjo totalmente celestial Que não tem Não tem nada da terra Não existe isso Quem é que não se cansa Que não se ira Que acorda mal humorado Quem Agora o que é que prevalece O que é que domina Sua mente O que é que O que é que te instrui Aqui E passo a passo E passo a passo Gradativamente Você vai Se recompondo Se recuperando Se conscientizando É isso Que é ser conduzido Pelo Espírito É Cristo dizer O Pai procura os verdadeiros Adoradores Que adorem Espírito Em verdade Cadê Cadê teu marido Não tem Eu sei Tu tinha cinco Que tu tem agora Não é teu Então muda agora De vida Sim senhor Eu vou mudar Cadê Tos acusadores Foram embora Eu também não te acuso Vá Mas não peques Mas consciência É o Espírito Instruindo E não trazendo Sabe Não massageando O ego Para você continuar Da mesma forma Na mesma Desculpa a expressão Na mesma porcaria E achando que Tem uma moça aí Que Ela doou tudo No sistema religioso Toda fortuna Carros E dizia que queria ser missionária E etc Depois se decepcionou Voltou para Para o mudinho dela Lá da Da prostituição Sabe Aí se você For ouvir essa pessoa Nas falas Eu sou uma filha de Deus Eu sou salva E ainda usa Ainda usa o termo graça Viu Está vendo que conhece Nós somos salvos Pela graça Vai ver Que até ouviu Algum pregador Algum mensageiro Da graça Porque tem muitos Não estou falando Desse clubinho Que a gente conhece Não Tem muitas pessoas Que falam em linha Com a graça Tem Famosos Famosos mesmo Que falam da graça Em linha com a graça Que a salvação É a graça É pela graça Tem o fermento Tem Mas fala que a salvação É pela graça Então talvez tenha ouvido Alguém aí falando Essa frase Graça Salvo E colocou na cabeça Que pode vender o corpo Que o seu corpo Virou Fonte de De renda Normalizou tudo Cadê a consciência Está tudo certo Deus não se preocupa Com isso Quem disse Que graça É isso Quem falou Que o evangelho Da graça É isso Isso é servir Um Deus desconhecido Honrando Não conhecendo Aí Paulo disse Eu anuncio Para vocês Olha lá Olha os coaches Igual aos meus Segundo Timóteo 3,5 Olha lá Tendo aparência De piedade Piedade ali É devoção Tendo a aparência Parece Mas não é Tendo a aparência De piedade Mas negando A eficácia Dela Olha lá Destes Faz o que? Afasta-te Porque são hipócritas Tem aparência De piedade Aí você vai ver Alguém Parecendo que é Crente Porque fala Da Bíblia Porque prega A Bíblia Tem aparência De piedade Mas quando você Começa Analisar Direitinho Eles negam A eficácia Dela Ou seja São hipócritas Falam Mas não Pelo menos Não se esforçam Para viver Aí eu vou andar junto? É o ditado Que diz Que quem se ajuda Com os porcos Farelo come Não é isso? Então Não é porque prega É porque é crente também Aí você começa A andar junto Mas eles negam A eficácia Da piedade São mentirosos São hipócritas Então você também Vai ser visto Igualzinho A eles Irmão Eu sou crente Ontem eu fui No aniversário Fui convidado Pela minha esposa Convidaram O casal Convidou a minha esposa E me chamou O marido Para ir junto Como contrapeso A gente foi Nesse aniversário E chega lá Tem uma música Ambiente Música secular Não era música gospel Música secular Que tem música secular Que é mais bonita E a letra melhor Do que música gospel Hã? E estava lá a música O sofoneiro lá O baterista Tal E tinha cerveja Bebida alcoólica Lá tinha tudo Hã? Tinha tudo lá na festa E eu estava lá com o Cris E aí? Hã? Estava lá fazendo o que Irmão Elso? Nós estávamos lá Honrando a pessoa Que é amiga de Cris Que convidou Cris E a gente foi lá Eu fui lá fazer o que Eu fui lá encher Foi a pança Mas eu comi Eu comi Hã? E o povo Sentou com a mesa Os amigos Diretores lá De escola dela E tomaram a cerveja E eles tomando lá a cerveja Você toma? Não, não tomo não Mas é porque é pecado? Não, não é porque é pecado não É porque eu não tomo É porque eu sou um coach E eu não quero instruir O coach ensina, não é isso? Eu não quero ser um coach Cachaceiro Então isso não me interessa Mas eu tenho certeza Que ninguém vai sair de lá apontando Ah, o crente Estava pregando na igreja Mas estava lá no aniversário Sentado lá E tinha um pessoal bebendo E daí? Não foi o que estava bebendo? É a postura de cada um Agora se você vai Se envolve E começa a falar E aquela linguagem E aquele envolvimento E tal e tal Você não tem que ser um chato Não, é porque eu sou crente Eu só sinto na mesa aqui Que não tiver uma cerveja Parece chato, irmão Faça diferença No Egito Onde você andar Em qualquer campo Que você pisar Você não está ali Para massagear o ego De ninguém Você tem o seu perfil Você tem o seu caráter Você tem a sua honra Ah, mas eles pensam diferente E agem diferente Mas eu acho assim Não vou te condenar A te crucificar Porque você age assim Por mim Você faz o que você quiser Amém, irmão? Está vendo como é tão prazeroso Você conhecer o Evangelho Viver livre Não, irmão Porque é pecado Então você não pega Um transporte público Você não pega o metrô Você não estuda Na faculdade Porque lá vai ter Todo tipo de gente Eu sou crente Eu não vou naquele aniversário Com um amigo É um amigo Convidou você Não, eu não vou não Porque eu sou crente E lá vai ter bebida Mas onde ele mora A barraca de cerveja Está no pé da porta dele E o pau está quebrando O pagodão E a bacharina E aí? É, ó, ó gente Ó, ó Consciência Se a gente não ensinar isso Para as pessoas E para os nossos filhos Daqui a pouco O filho E eu não posso fazer ainda não Eu não posso andar não Não posso Não, você vai Só que cada um Tem a sua consciência Tem gente Crente Quando era da religião Graças a Deus Foi liberta pela graça Mas tem gente que não vai Na academia Por causa da música Eu vou para a academia Fazer o que? Eu vou para lá Ouvir música? Se eu quisesse ouvir música Eu botava em casa Se eu vou para a academia Eu vou malhar O que está tocando lá Pouco me interessa E o como estão Ai, irmão Mas lá está todo mundo Vestido assim e assado Problema de quem está lá Vestido assim e assado Eu não estou indo para ver Gente nua Mas está muito decote Você vai com que intenção? Ô, ô varão de Deus Como diz Giovanni Ô varão Ô mulher Tu está indo com que intenção? Está indo malhar Por questão de saúde Ou quer Ter um corpo É questão de corpo bonito Ou não Aí é questão de Cada um Cada um vai saber O que é um perfil De um corpo bonito, né? Quer ficar magrinho Quer ficar malhadinho Quer ficar saradinho Aí é você Mas essa é a intenção? O que é que tem de mais nisso? Agora Quando a mente é contaminada, irmão Não adianta Quando a mente é contaminada Quando a mente do ser humano Do homem Ou da mulher Quando a mente do ser humano É contaminada A pessoa pode estar ali Vestida Igual a minha esposa está ali Parecendo um vaso De alabastro De cima a baixo Só vê o sapato Mas quando a pessoa é maldosa A maldade está nela Ela está tendo um raio X Na mente dela Mas quando a pessoa não é maldosa Pode estar lá na praia Do jeito que quiser Que você não vai ficar Prestando atenção Por quê? Porque tudo é puro Para os puros Agora você tem que afastar Olha Corta aqui para mim E eu falei isso aqui um dia Aqui Está gravado aqui Eu falei aqui Para algumas irmãs Estava chegando um pessoal aqui E aí chegava Graça e paz E encostava ali Graça e paz Só que eu já conheço Escute bem Olha para mim Eu já conheço Então eu já conheço Eu vou usar uma palavra Bem legalista Eu já conheço O lobo Querendo Permear No meio das ovelhinhas Aí todo mundo Inocente Principalmente Algumas meninas aqui Graça e paz Seja bem-vindo Meu irmão E a pessoa Graça e paz Só que eu já conheço A peça Eu já conheço E quem está aqui Vem coisa Quem está atento Vem coisa É mistério Tem que estar ligado Tem que estar com os olhos Espirituais abertos E aí eu falei para uma irmã Eu falei Olha Não faça isso Não pense Que porque a pessoa Dá um graça e paz Que a pessoa é puro de coração Que não tem maldade Que é crente Cuidado Porque eu conheço A maldade O olhar O biceno Sabe A busca O olho que não para Queto Que não foca Tem que estar distraído Em alguma coisa Porque o foco Não é Cristo O foco Não é Evangelho E aí ninguém sabe Mas pelos bastidores Eu começo A E aí rapaz Aí como diz o sistema O inimigo é envergonhado Some Qual a intenção Vê por que Está aqui por que Entendeu Afasta-te dos tais Afastar Olha aí Segundo Timóteo Capítulo 3 Versículo 6 Diz assim Porque deste número São os que se introduzem Vem pelas casas Vem pelas casas A mensagem adaptada A mensagem adaptada Para ela Vai ser conforme As suas concupiscências Eu quero lhe ouvir Irmão Você tem uma mensagem Para mim Eu tenho uma mensagem Quer ouvir? Quero Mas tem que ser conforme A minha vontade A minha concupiscência Qual é a minha cobiça Qual a minha concupiscência O que é que eu quero ouvir? Aí você vai falar Ah, isso aí eu não quero ouvir não Que? Esse negócio de responsabilidade De santidade Temor de Deus Não, irmão Eu quero ouvir aquela outra Que você diz assim Você é salvo pela graça Só isso Só aí Eu quero ouvir aquela parte Que diz assim Tudo é lícito Mas Não, não, não Não, não Pregador Não, coach A outra que tudo não convém O coach gospel não fala Ele só fala Tudo é lícito Tudo é permissível Mas antes dele concluir o texto Ele tem que lembrar Que caiu na Fizeram o pix Caiu na conta Se você falar isso Aquele casal não pode entrar aqui Quem está entendendo? Se você falar isso Aquela pessoa corrupta Que pisou para Tomar o emprego da outra Não pode entrar aqui Porque vai Vai chocar A que tomou o marido da outra Que tomou o marido do outro Não pode O que comprou e pagou Não pode ouvir isso aí Porque isso aqui Traz condenação da própria consciência Aí eu não quero Eu não paguei você para isso Então o coach Ele tem que pregar O coach gospel Ele tem que trazer uma mensagem De Deus Mas uma mensagem Desconhecida Porque o povo é o que? Superticioso Na mesma hora que está falando De Jesus e oração Está falando de reza De texto De benzer De subir De colocar uma folha atrás da orelha É tudo misturado É tudo junto É tudo de Deus Não tem um perfil Sabe? Aquele relacionamento aberto Não, nosso relacionamento É tem uns casais aí Esse mundo artista É uma podridão, né? Depois de 10 anos casado Agora nós abrimos O nosso relacionamento Que diabo é isso? Não, é abrimos o relacionamento Como assim? Agora depois de 20 anos casado Já tem filho Ah não, agora você já pode Ter outras mulheres E voltar para a tua Você pode ter outros homens É relacionamento aberto É moda, irmão Tu não sabia não? Daqui a pouco você vai ver Coach gospel falando sobre isso Já tem, tem, tem Já tem Já tem Tem por aí Tem essas coisas aí Carregada de pecados Levadas de várias Cocupiscências Me dê horário aí, gente Que eu estou sem horário aqui Pronto, vamos estar acabando Já, já Olha aí 2 Timóteo 3, 7 Olha lá, olha lá Que aprendem Mas sempre está aprendendo Alguma coisa Que aprendem sempre E nunca podem chegar Ao conhecimento da Eles são Privados Da verdade Eles aprendem sempre Ô irmão Elson Mas se está aprendendo Vai conhecer A verdade Não Ele está aprendendo Sempre uma novidade É diferente Ele aprende sempre Alguma coisa Mas não chega Ao conhecimento da verdade Porque o propósito Deles estarem aprendendo Não é para conhecer A verdade Para ser livre Hã? É para transmitir É para ter alguma coisa Para falar Porque tem alguém Querendo Ouvir Os atenienses Não se ocupavam De outra coisa Senão de falar E de Então se a verdade Chega Para você Teoricamente Eu não vou ter mais Nada para falar Para você A verdade A da graça Chegou para você O que o irmão Elson Tem mais para falar Para você? Você só vai achar Interessante Alguma coisa Da pregação Do irmão Elson Quando você Recebeu essa palavra No teu espírito E essa palavra Te conduz Então Toda vez Que eu falo Desta palavra A fé Ativada em você Te fortalecendo Para caminhar Por fé Mas eu não tenho Mais nada Para ensinar Para você Que tudo Acerca da graça De Deus Que Deus Me deu Eu já passei Para vocês E se você Disser hoje Eu não venho Me reunir aqui Porque tudo Todo o tema Que o irmão Elson Falar Eu já conheço Você não vem mais Porque você abre O canal no Youtube E assiste tudo Mas por que você vem? Por que você ainda Para para me assistir? Por que você deixa Teu like? Por que você Dá atenção? Porque você vive isso Você se alimenta disso Você acorda de manhã Vai ter a necessidade De tomar o teu café Meio dia você quer almoçar A noite você janta Ou toma café de novo Se você parar Essa rotina Por muito tempo Você não vai aguentar Você vai enfraquecer A graça de Deus É isso Ela te fortalece Te fortalece No dia que você para De se alimentar Da graça de Deus Por mais conhecimento Que você tenha Acerca da graça de Deus Você vai ter nome De quem vive Mas está morto Porque não Se alimenta Mas aí Tem gente sempre Querendo aprender Uma novidade Dizendo Oh irmão Mas se domingo Eu vim aqui O senhor não Não faz um negócio Diferente não Para a gente ter Uma ideia De uma coisa diferente Não Não faz Você pode aprender Alguma coisa Mas dentro Do fundamento Da graça De Deus Que vai te sustentar Meu irmão Eu não tenho interesse Nenhum Você sabia que No sistema é assim? O pastor Para preparar um sermão Sai fogo dos neurônios Porque ele já fica ali Ele pregou E olha que todo dia Ele tem que ter uma coisa Que as vezes ele ministra Duas, três vezes Em um dia Então ele tem que ter Alguma coisa ali E ele não tem vida Para a esposa Ele não tem vida Para outra coisa Porque ele disse Que ele vive logo da obra Porque todo dia Ele tem que estar ali Procurando um versículo solto Um salmo Porque ele vai pregar Seis da manhã Vai pregar dez da manhã Vai pregar três da tarde E às dezenove horas Ele tem que pregar de novo Então ele tem que ter Alguma novidade Para manter O povo acabestrado Acabrestado Preso E ali ele fica perturbado Eu lembro que eu tinha um líder Que toda vez No dia do culto Irmão Pera aí Irmão Todo dia No dia da reunião Está ele assim Coitado Chega a suar E dizia que conhecia a graça E suava E ia lá E parava assim Eu estou vendo os irmãos chegando Na reunião Está ele assim Eu sempre fui muito preocupado Com essa questão Porque eu Eu via o esforço De cada um deles E aí pastor Está suando frio Rapaz Tu sabe onde é Que fica aquele texto Assim assado Aquela fala Assim assim De Paulo Qual foi pastor A mensagem vai começar O camarada Não preparou nada Na hora Que lembrou De um versículo solto Agora o camarada Lembrou Tinha vezes que eu dizia Está lá No livro Assim assado Aí ele ia lá Pegava Obrigado meu irmão Obrigado Amém igreja Graça e paz Paz do Senhor Vamos ler aqui O que Paulo disse aqui Pronto Leu Agora vamos enrolar E falar coisa Que não tem nada a ver Porque não Não se capacitou Não sabe o que vai falar Então tem A mente está vaga Está parecendo uma esponja Que qualquer vento Que passa na frente Da congregação Ele vai absorver Para prender a pessoa Naquele ambiente Isso vai sustentar Não sustenta irmão Agora Engana Engana Aqueles que nunca Chegam ao conhecimento Da verdade Porque estão sempre Querendo aprender Alguma coisa Alguma novidade Olha aí Paulo falando aos Gálatas 4.19 Meus filhinhos Porque de novo Sinto dores de parto De novo Então isso já mostra Que Paulo tinha Uma preocupação Com aquela igreja Há algum tempo Ele sentia dores de parto Até que Cristo Seja formado em vós Até que Cristo Fosse formado Na mente Daquelas pessoas Enquanto isso O coach Paulo Estava querendo Aperfeiçoar Aquela igreja Ele disse Em 2 Coríntios Lá no capítulo 11 No versículo 2 Ele disse Que tinha zelo De Deus Para com a igreja Para vos apresentar Para apresentar a igreja Como uma virgem pura A um só marido A saber A Cristo Era o zelo Que Paulo tinha Para apresentar A igreja perfeita No Senhor Sentindo dores de parto Colossenses 2.4 E digo isto Porque Paulo dizia isso Sentindo dores de parto Para aperfeiçoar o povo Na palavra Digo isto Para que ninguém Vos engane Com palavras Persuasivas O que é que esses Coaches Góspel Têm Palavras Persuasivas Que ninguém te engane Com palavras Pessoasivas 2.8 Aqui é Colossenses Ainda não saiu o versículo ali Colossenses 2.8 Ah não saiu Está aqui Colossenses 2.8 Tende cuidado Tomem cuidado Para que ninguém Vos faça Presa a sua Por meio de que? Filosofias Vãs sutilezas Segundo A tradição de quem? De Cristo Dos homens Segundo os Undimentos Do mundo E não Segundo Cristo Não tem nada de Cristo Não tem nada de Evangelho 18 2.18 Colossenses Ninguém vos domine Ao seu bel prazer Olha os pretextos Que acontecem por aí Com o pretexto De Humildade Ah mas esse Ah mas esse homem É um homem muito humilde Esse homem tem uma intimidade Com Deus Outro dia eu estava Vendo um vídeo De uma senhora De uma igreja Que o líder morreu Um líder bem famoso Da Deus e Pavor E esse líder morreu E essa senhora Parece que ela tem Uma hierarquia lá dentro Uma velhinha Uma senhora mesmo Cabelinho branco Grisalho Mas ela é uma Uma Ela é uma majol lá dentro Ela é uma Uma cabeça branca Ela é uma das líderes né Não sei se é avó lá do Do pessoal lá Que hoje lidera E tudo que essa mulher Fala é Deus na terra E aí ouvindo Uma fala dela E aí eu fui ver um comentário Ouço comentários Você vê como as pessoas São levadas Por isso aqui Pretexto de humildade Não porque aquela senhorinha Ela é muito usada por Deus Eu não estou dizendo Que ela não é de Deus Mas é que o que ela Estava falando Não tem nada a ver Com o evangelho Mas as pessoas Sabe Por não ter conhecimento Atribui a humildade De uma pessoa A postura O cabelo A roupa A roupa A uma Uma profetisa Alguém cheio de intimidade com Deus Com muita humildade Porque chora Porque Se emociona E porque fala Aquela língua Toda E eu disse Meu Deus do céu Olha como o povo Vê Deus Pretexto de humildade Culto dos anjos É um tal de ver Anjo toda hora Hein Nadir Que o anjo me mostrou Que o anjo disse Que o anjo levou ao inferno Que o anjo trouxe ao inferno Crente que não tem experiência com Deus Não conhece o inferno Eu quero Eu quero ter experiência com Deus Para conhecer o inferno Culto dos anjos Envolvendo-se Olha lá A Bíblia dá a resposta Para tudo isso Envolvendo-se em coisas Que não Viu Estando Debalde em vão Inchado Na sua Carnal compreensão É Carne Mas a religião diz que é demônio Não é Mas a religião diz que é Deus Não é Não é Deus E não é demônio É carne Compreensão carnal Possessão Expulsa E vai E cai Carne E Deus usou E revelou CPF Identidade E só não revela O número da megacena Carne É demônio? Não É Deus usando? Não Estou possuído Pelo Espírito Santo Carne E cai E levanta E Deus me mostrou E a chave da benção E a chave da vitória Oh irmão Essa mensagem é dura Quem é que vai querer ouvir um negócio desse? Você acha que um crente vai passar na porta Que vai entrar Ouvindo isso aí? Ninguém quer isso Eu sei Mas é um risco É como um pastor ligou pra mim É um risco que você corre Para de ensinar o povo sobre dízimo Para de ensinar o povo sobre essas coisas Porque aí ninguém vai congregar com você Pois é né meu irmão Sabe o que foi que Jesus falou? Vocês estão me seguindo Enquanto eu estou pregando pão Multiplicando pra vocês No dia que eu tirar o pão de vocês Vocês me deixam No dia que eu tirar o pão Que é aquilo que vocês querem ouvir E recebe vitória E chave da benção E esse ano Deus entra com providência E você No dia que eu tirar esse pão Disse Jesus Em outras palavras Parafraseando a fala de Cristo No dia que eu tirar esse pão Vocês estão me seguindo por causa do pão Que eu multiplico No dia que eu tirar esse pão de vocês O que é pão? Essa esperança de estar sempre se alimentando No dia que eu tirar essa esperança de vocês Que ano que vem Deus vai dar uma empresa Que Deus vai dar um carro Que a vida vai mudar Que o casamento vai ser transformado De uma hora pra outra E não ensinar você a se responsabilizar Não ensinar você a trabalhar Não ensinar você a fazer Não ensinar você a andar E prestar Um culto racional ou eterno E não misturar as coisas No dia que eu tiro isso de você A multidão vai embora Jesus disse Cadê eles? Foram embora A palavra é dura Ninguém suporta Aí Jesus olha para os doze E vocês não querem ir também não? Aí Pedro disse Para quem iremos? Só essa palavra É a palavra de vida eterna Só o Senhor tem Estão de balde inchado Na sua carnal compreensão Doze dezenove E não ligado a cabeça Da qual todo o corpo Provido e organizado Provido e organizado Deus é um Deus de ordem E? Que conversa é essa? Que graça? Olha o tamanho da mão Vigia viu filha Que conversa é essa? Que graça? É assim Primeira coisa que tu tem que organizar Esses teus pensamentos Acerca do Evangelho Pelas juntas E ligaduras Vai crescendo Em aumento De quem? É Deus que dá o crescimento Irmão Não é o coach Gospel não Olha lá Primeira Coríntia Estamos terminando Dois um E eu irmãos Quando fui ter com vocês Convosco Anunciando-vos o testemunho de Deus Não fui com sublimidade De palavras Ou de sabedoria Não é coisa humana não Paulo disse Eu nada propus saber entre vocês Ele vai continuar no texto A não ser Cristo E esse crucificado Para que a vossa fé Não se apoiasse Na sabedoria do homem Na sabedoria do coach Na sabedoria do Na mensagem de autoajuda Não resolve tudo Nas novidades Três Seis Eu plantei Apolo regou Mas Deus Deu crescimento Só Deus É quem dá O crescimento Quando nós plantamos E regamos Deus É quem dá O crescimento Agora Se quem planta E se quem está regando Não está segundo A orientação da palavra Não vai ter O crescimento De Deus nunca Porque Deus vai dar O crescimento Quando você vai ouvindo A verdade E a verdade Vai te libertando Porque Ele vai dando Esse crescimento 3,7 Encerramos 1 Coríntios 3,7 Diz assim Por isso Nem o que planta É alguma coisa Nem o que rega Mas Deus Que dá O crescimento Amém irmãos? Fique com essa palavra Que o Espírito Do Eterno Que o Espírito Do Criador Seja O coach Da sua vida E que você Não venha a ser Instruído Por essas filosofias Baratas Humanas Religiosas Pelos homens Mas que você Venha a ser Instruído Capacitado Orientado Treinado Pelo autor E consumador Da fé Amém? Graça e paz E graça eterna Aplausos Obrigada Obrigado.